Olha, após denúncia, dois homens são presos por tráfico de drogas. Com a ocorrência, a equipe de força tática da Polícia Militar recebeu a denúncia de uma mulher informando que seu filho estaria, desde o período da manhã, juntamente com outros indivíduos fazendo uso de drogas na residência de um deles, informando o apelido, o qual é conhecido no meio policial por várias denúncias anônimas de possível comércio de drogas na casa. Inclusive, ela chegou a enviar fotos e vídeos deles fazendo uso de entorpecentes. Diante da denúncia, os agentes foram ao endereço citado, onde encontraram todos os suspeitos de frente à residência. Foi realizada a abordagem, onde na busca pessoal não foi encontrado nada de listo na posse de ambos. Apenas a quantia de R$ 294,00 em espécie, com um homem de 21 anos. Mas, pelas fotos e vídeos enviadas na denúncia, a droga estaria dentro da casa, onde em contato com a mulher de 38 anos, dona do imóvel e mãe do jovem de 19 anos, no apelido citado na denúncia, a mesma autorizou a entrada dos policiais. No quarto do suspeito, foi encontrado em cima de uma cômoda uma sacola plástica com 32 gramas de cocaína e mais uma pequena porção de maconha. Diante da situação, os militares decidiram encaminhar os abordados, juntamente com o material aprendido, até a delegacia de serviço civil, onde perceberam, desde o início da ocorrência, inconstância nas falas e nos motivos que eles estariam juntos. Assim, os separaram para uma entrevista técnica, sendo constatado que, na realidade, eles estavam juntos para jogar drogas no presídio de Paranaíba e que a cocaína encontrada seria como parte do pagamento e o entorpecente que seria jogado estaria num terreno baldio de frente, onde foram abordados. Em diligências e buscas no referido terreno, foi encontrado duas grandes porções de maconha, envolvidas em sacolas plásticas, que totalizaram 155 gramas. Diante dos fatos, todo o material foi aprendido e entregue na delegacia de polícia civil, juntamente com os envolvidos, para que sejam tomadas medidas pertinentes ao caso. Durante a condução do jovem de 19 anos da sala do plantão policial até a cela da delegacia, este quis fugir e tentou iniciar uma corrida em direção à porta do plantão. A tentativa foi impedida por um investigador que utilizou de técnica de luta para contê-lo e que pudesse ser realizada a condução até a cela. Mesmo assim, o autor informava que não iria preso e começou a chamar a mãe. Já na entrada da cela, novamente se opôs a entrar no local, sendo necessário mais uma vez o uso de força moderada para que o autor fosse colocado na cela. No total, foram apreendidos um aparelho celular, 294 reais em dinheiro, 32 gramas de cocaína e 157 gramas de maconha. Agora eles vão ter que se explicar com a justiça.